Olá, crianças! Bom dia, tudo bem? Vamos para mais uma aula, a aula do dia 23 de outubro de 2020, sexta-feira. Crianças, primeiro nós vamos retomar o desafio para casa. Lembra que na última aula, na aula da canção, a Tia Lê deixou um desafio que vocês teriam que brincar com a família de vocês usando algum objeto da casa sem ter a necessidade de ter que comprar um brinquedo ou usar um brinquedo que foi comprado. E aí, como que foi essa experiência? Vocês gostaram dessa brincadeira? Como que foi esse momento? Foi divertido? Foi preciso comprar alguma coisa para realizar essa brincadeira? Qual é a diferença entre as brincadeiras realizadas em casa com a sua família nessa experiência de usar objetos de dentro da casa? E como são aquelas experiências que quando vocês compram um jogo, um brinquedo? Geralmente, quando vocês compram um brinquedo, vocês brincam com esse brinquedo junto com a família de vocês ou vocês brincam só vocês e os amigos? E aí, como que foi? Pensam nisso. Na aula de hoje, a nossa poesia. Pepe aprendendo a usar a inteligência para se valorizar e economizar. Então, vamos ouvir a poesia? Ei! Você está na escola da inteligência! Vamos ouvir agora a poesia da sétima lição. Pepe aprendendo a usar a inteligência para se valorizar e economizar. Do lado de fora da loja, o Pepe estava sentado. Estava muito irritado. Estava emburrado. Ai! Eu tenho que ter! Eu preciso comprar! Meus pais não entendem! Sem isso não posso ficar! O professor Corujão, chegando à loja, ouviu o que ele tão alto falava. Já sabia por que seu amigo sofria. Foi até onde ele estava. Pepe, com certeza seus pais lhe disseram outro não, pois você queria comprar algo só porque viu na televisão. Ah, professor Corujão, foi isso mesmo que aconteceu. Eu vi um boné lindo! Preciso que ele seja meu! Mas por que precisa de outro boné? O professor perguntou. Eu preciso muito! E de cabeça baixa, o Pepe chorou. Você também não entende, professor. Por que quero assim? Se eu não colocar esse boné novo, ninguém vai gostar de mim. Eu sou feio, dentuço, tenho esse topete horrível. Enfim, sem um brinquedo, um tênis, um boné novo, fico aflito. Sem isso, ninguém, ninguém mesmo vai me achar bonito. Carregando uma latinha na mão, o Dinho se aproximou. Ei, Pepe, isso não é verdade. Está errado o que você falou. Quem gosta mesmo de você, do jeito que você é, vai gostar. Eu não gasto nada à toa. Aprendi como é bom economizar. Meus pais me ensinaram a pensar sobre tudo o que eu gasto. Será que eu preciso mesmo? Será que isto é caro ou barato? Você precisa aprender a economizar. Pode aprender comigo. Você não precisa mudar nada para ser meu querido amigo. Gosto de você do jeito que você é. Ouça bem o que eu lhe digo. O professor Corujão apontou para o cofre do Dinho e falou. Pepe, que bom! O Dinho pode lhe ensinar como economizar. Pensar antes de comprar, saber que a inteligência você usou, também é uma maneira de você aprender a se valorizar. Muito bem, crianças. Agora, com a ajuda de um adulto, vocês vão fazer a leitura, acompanhando as ilustrações da página 33 até a 42. E a Tia Letícia vai deixar aqui algumas perguntas para vocês conversarem com a família, para vocês discutirem sobre a poesia do Pepe. Por que o Pepe estava sentado ao lado de fora da loja? Como você acha que ele estava se sentindo? Vocês viram lá na ilustração? Por que o Pepe disse na primeira cena da poesia que seus pais não entendiam? O que ele queria fazer que seus pais não deixaram? Por que os pais de Pepe tiveram essa atitude em falar não? Por que será que o Pepe quer tudo comprar? Para você, o que o Pepe queria comprar era importante? Por que? Se era importante, por que? E se não era importante, por que não era importante? Se o Pepe tivesse comprado o que queria, as pessoas iriam gostar mais dele? Será? O que você acha que faria o Pepe se sentir melhor? O que os pais do Dinho ensinaram para ele? O que você acha que significa economizar? Quem aqui tem uma latinha igual a do Dinho para guardar moedinhas? Quem aí tem um cofrinho igual dele? Quando nós aprendemos a economizar, estamos aprendendo a usar a nossa inteligência? Isso é saber usar a inteligência? Saber economizar é usar a inteligência? Pensem aí, crianças, junto com a família de vocês. E agora, nós vamos lá para a página 44, na nossa dinâmica, pensando sobre o que consumimos. O objetivo dessa dinâmica é refletir sobre a importância de cuidar bem dos seus pertences, utilizando-os de maneira consciente, evitando assim o desperdício e o consumismo. Para essa atividade, nós vamos precisar, lembra lá da caixa que a Tia Letícia pediu para vocês decorarem e guardar materiais recicláveis? Agora que nós vamos usar ela, como que vai funcionar? Primeiro, vocês vão ver tudo o que tem dentro da caixa de vocês. Realizem uma contagem. Por exemplo, na caixa da Tia Letícia tem... Deixa eu explicar para vocês. Depois, o que a gente vai fazer com esse material reciclável? Nós vamos reutilizar. Ao invés dele ir para o lixo, nós vamos criar coisas com eles. Por exemplo, confeccionar um brinquedo com algum dos recicláveis que vocês guardaram aí para se tornar um brinquedo para vocês. Vocês podem presentear alguém com esse brinquedo, um amigo, um primo. Dá para vocês fazerem várias coisas. Então, primeiro eu vou descobrir quantos materiais eu guardei aqui na minha caixa. Por exemplo, ó, potinhos de danone. Um, dois, rolinho de papel higiênico, três, pote de creme, quatro, potinho do bolo, cinco, caixinhas de creme e sabonete, seis, sete. Aqui eu tenho mais copinhos de iogurte, oito, nove. Outros copinhos, dez, onze. Mais um rolinho, doze. Tampinhas, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezessete itens a Tia Letícia tinha aqui dentro da caixa. Olha quantas coisas a Tia Letícia tem aqui dentro dessa caixa. E se eu não tivesse guardado, todas elas iriam para o lixo, não é mesmo? E vocês? Quantos itens vocês acumularam aí de material reciclável? Por que vocês tiveram que fazer isso? Para vocês entenderem o quanto nós consumimos no dia a dia. Quantas coisas nós utilizamos que depois vai para o lixo? Uma parte a gente usa e a outra vai para o lixo. Crianças, o que vocês podem fazer com esse lixo? Tudo bem que às vezes, nem sempre, vocês vão ficar sempre criando brinquedos com material reciclável. Mas o que vocês podem fazer? Lembra da coleta seletiva? Separar o que for material reciclável, colocar num lixo separado. Para quando o lixeiro recolher esse lixo, chegar lá no lugar onde eles separam, ficar mais fácil. Porque tem empresas que pegam esse material que pode ser reciclado e transformam em outra coisa. Agora, se nós colocarmos o lixo todo misturado, todo junto, muitas coisas não dá para serem aproveitadas. E só vai acumulando lixo, lixo, lixo e lixo. Então, algumas coisas nós podemos transformar em brinquedos. Poder presentear alguém com esses brinquedos. Ou então, fazer a separação do lixo corretamente. Tentar fazer um esforcinho aí, combinado? A tia Letícia deixou aqui várias ideias de brinquedos que a gente pode confeccionar com alguns itens. Com caixinha de suco, de leite, potinhos de danone, orkut, palitos de sorvete, tampinha de garrafa, garrafa. Muitos brinquedos. A tia Letícia fez alguns aqui, ó. Eu fiz um carrinho, tá vendo? Com tampinhas e um rolinho de papel higiênico. Vocês podem pintar com tinta, enfeitar, colorir do jeito que vocês quiserem. A tia Letícia fez um chocalho usando dois potinhos de orkut. E eu também coloquei aqui grãozinhos de milho de pipoca. Podem formar uma bandinha aí. E a tia Letícia fez também... Eu quero ver quem conhece esse brinquedo. Um telefone. Chama telefone sem fio. A tia Letícia brincava muito quando era criança. Eu usei dois copinhos também de orkut, tá vendo? A tia Letícia fez desenhinhos neles. Aí você faz furinhos na parte de baixo do potinho. Você precisa de barbante. Aí você tem que amarrar esse barbante aqui dentro. Dá um nozinho pro cordão não sair, tá vendo? A tia Letícia fez um fio um pouquinho curto. Tem que ser maior. Aí uma pessoa fica numa ponta com um copinho e a outra na outra. Quando uma fala, a outra coloca no ouvido. E vocês acreditam que dá pra ouvir, dá pra brincar de telefone? Aí quando a outra terminou de falar, a outra coloca no ouvido e a outra começa a falar. É muito legal, é muito divertido. A tia Letícia adorava brincar de telefone. Então a tia Letícia fez esses três brinquedos. E tem mais coisas aqui que dá pra eu criar. Então, crianças, vocês vão criar agora brinquedos pra vocês. Vocês podem criar brinquedos pra presentear quem vocês queiram presentear. Eu tenho certeza que esse momento vai ser muito divertido. Pra fazer algumas coisas, vocês precisam da ajuda dos adultos. Combinado? Então eles vão ajudar vocês a confeccionar os brinquedos. Depois eu quero que vocês me mandem uma foto qual foi a criação de vocês. E eu quero saber o tanto que vocês consumiram também. A quantidade de recicláveis que vocês acumularam. Crianças, por hoje é só. Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!